Obrigada. Obrigada, nobre presidente Soraya Manato, pela cedência desse tempo de fala e ao plenário que nos acompanha, acompanhando essa sessão. Eu venho falar de algo muito importante, muito caro para todas nós mulheres, que é a saúde da mulher, principalmente no que se trata de uma luta incansável e que nesse mês do outubro rosa, que é esse mês que faz referência a essa luta contra o câncer de mama. E o outubro rosa, ele não deve ser para nós somente um mês de atividades e de lembrarmos desta luta constante que devemos ter. Mas um mês de incentivarmos, além da informação, também a implementação e a fiscalização das políticas públicas que devem atender a mulher e a saúde da mulher. Infelizmente, hoje nós subimos a essa tribuna lembrando de números e números assustadores que alcançam e muitas mulheres, inclusive levando a óbito em torno de 16 mil mulheres por ano no Brasil vítima de câncer de mama, incluindo também os homens, porque nós não podemos esquecer que o câncer de mama também atinge aos homens. E nós também temos que lembrar que, como luta desta casa e como vigilantes da saúde da mulher, que também somos enquanto parlamentares e fiscais das políticas públicas, a nossa luta deve ser fomentar essas políticas para que tragam qualidade de vida às mulheres. E aqui eu faço o registro de um índice preocupante. 70% das cidades brasileiras ainda não tem sequer um mamógrafo para que sejam realizados exames de mamografia. Isso representa 7,7 milhões de mulheres sem o atendimento de mamografia no seu município. Quero lembrar e aproveitar aqui os últimos minutos do meu tempo de uma vitória também, porque nós frisamos aqui os problemas, as situações complicadas que o Brasil enfrenta, para que, em uma crítica construtiva, possa olhar para as suas mulheres e corrigir essas falhas. E também ressaltar o importante trabalho desta casa, deste Congresso Nacional, que aprovou a Lei 143 de 2018, na semana passada, que estabelece que os exames sejam realizados em 30 dias, quando houver hipótese do câncer. E nós sabemos, diagnóstico rápido, tratamento que se inicia rápido e mais chances de cura. A luta agora, nobres parlamentares, é... Peço mais um minuto, por favor, para concluir. A nossa luta agora é para que haja o quanto antes, e que sá seja, neste mês de outubro ainda, a sanção desta lei. Em Porto Alegre, junto ao Imama e ao Femama e à doutora Mayra Kalef, que, na última oportunidade, com o vice-presidente da República, o abordou fazendo esta solicitação. Aprove, sancione, melhor dizendo, a lei dos 30 dias, ainda neste mês de outubro, e houve um comprometimento do nosso vice-presidente da República, Hamilton Mourão, com esta causa das mulheres brasileiras, da família brasileira, já que a mulher é o esteio da sua família e que cuida da saúde de todos na sua família. No Rio Grande do Sul, outubro rosa é uma legislação estadual, não só um movimento, mas uma lei instituída por mim, enquanto deputada estadual, e a Frente Parlamentar sobre o Câncer na Mulher, presidida pela deputada Franciane Bayer, minha irmã, deputada estadual, que continua nessa luta pela saúde da mulher, que é a luta de todos nós. Eu faço referência, logo após o grande expediente, de uma caminhada que participei, mas quero aqui deixar esse registro importante para o nosso Brasil. Vamos sancionar a Lei 143 de 2018, nobre presidente dessa República, que protege, que guarda a vida de todas as mulheres. Peço que a minha comunicação seja incluída na Voz Brasil. Obrigada, presidente.